Novo desafio Escabib de Toalete, você consegue deixar o like antes que o Titã Spikman vira o novo Hiperfected Titã Spikman? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, novo episódio de sériezinha aqui de Escabib de Toalete, episódio 57, parte 1. Hoje eu vou trazer pra vocês a parte 1 e a parte 2 já, porque lançou acho que umas... Cara, ele sempre lança 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e não dá pra trazer, então vou tentar trazer sempre no mesmo dia, só que um pouco mais tarde. E também, galera, hoje vai ter atualização do Escabib de Toalete War no Roblox, que eu vou trazer o episódio com os novos personagens do episódio 57, parte 2. Então deixa aqui o like, se inscreva no canal e vamos ver como que tá esse episódio aqui, que eu acho que tá legal pra caramba. Eu não vi ainda, tá ligado? Esse aqui eu tinha, logicamente que eu tinha visto que eu fiz reaction com vocês. E vou mostrar também algumas curiosidades e teorias sobre o episódio numa wiki, cara, que é incrível, mano. Vamos lá, vamos dar um play aqui, vamos ver como que é. Lembrando, como eu falei, eu vou fazer dos dois, né, pra ter um parâmetro. Eu não sei se vai ter parte 3, né, mas aqui pelo menos é a treta do Speakman versus o outro, né, ó. A versão dele dominada, galera, é que tem esses raiozinhos, mano. Ele meio que sai e chega destruindo tudo, né. Ó, chegou. Essa versão nas costas dele com jato ficou legal pra caramba, mano. E essa submetradora no ombro também, ficou louco, mano. A repulsão que ele consegue dar também só com soma. Esse aí eu tenho, cara, esse aí é legal pra caramba também, ó. A versão de E-Man, né, do Skabib de toalete. Tá, aí vai o Plugman tentando desligar ele, ó. Ou desativar o cara que infectou ele. Acaba dando ruim, né. É, esse aqui é legal, mano. Vamos pro episódio 2 já, galera. Aí já tô com ele aqui, vou dar um play, vamos ver como que é. Esse aqui é 2 minutos, galera. Ah, ele continuou da parte que parou, né. O falecimento do Plugman, sacanagem. Ó. Nossa, ele obliterando o G-Man, ó. Mano, essa, como eu falei pra vocês, essa versão, a nova versão dele é jato, ficou muito da hora, mano. Acho que combinou pra caramba, tá ligado? Nossa. É, mas pegou do lado, não pegou nem no núcleo. Caramba, tomou na orelha, mano. Ó, o bichinho tenta dominar ele, acaba dando ruim. Otomo na cara. Nossa, uma? É, teve uma. Ele ia tentar destruir ela, mas deu errado, ó. Porque ele segurou os braços. Essa aí é outra versão já, mano. Caramba, toda hora parece uma versão nova. Ela conseguiu destruir o Parasita, galera. E pegou o Plugman pra levar pra curar. E o outro ali tá tudo perdido, ó. Conseguiu libertar o Speakman, galera. Tome na cabeça. Tome na cabeça. E agora? Ele tá vendo toda a merda que ele fez. E voou. O joinha de praxe. E vai ter parte 3? Agora não dá pra saber se vai ser parte 3 ou 58, galera. Mas interessante. Agora eu quero passar pra vocês, galera, algumas teorias de curiosidade sobre os dois episódios. Eu vou fazer um compilador, porque aqui tem bastante segredo que eu não sabia, tá ligado? Eu acho que fica interessante pro vídeo também, então já volto. Aqui, galera, entrei. Pra quem não sabe, esse aqui é uma wiki que tem deles, tá ligado? Escabe de Toalete. Aqui já tá parte 1 e parte 2. Como eu falei, não dá pra saber se vai ter parte 3. Algumas coisas que tem aqui eu não tinha visto antes, tá ligado? Deixa eu descer aqui, ó. Ele meio que faz um resumo do episódio, né? Aqui tá. Escabe de Toalete 57, parte 1. É o episódio especial de popular série Escabe de Toalete. É a primeira parte do Escabe de Toalete 57. Marca a primeira vez que é a série dividida. Vamos descer. O cara é curiosidade. Aqui é conforme ele vai explicando como que é a trama ou o que a Anakonaz acabou de assistir, né? Vamos descer, ó. Teorias. Pode parecer que o G-Man foi morto, mas não... Mas é muito provável ver o principal vilão da série perder em pouco tempo. Então é muito difícil ele perder desse jeito, já que pareceu um monte de vez. E pelo jeito que eu tô vendo ali, tem várias versões dele, né? E o T-Man provavelmente ainda está lutando contra o G-Man Escabe de Toalete. Somando-se a isso, também é possível que o tempo que o Titã Speakman levou para se livrar da Jetpack Black Camera Man tenha dado ao Titã Camera Man tempo para acabar com o G-Man e desinfetar o Titã Speakman com sucesso. Há dois resultados possíveis quando o segundo segmento é liberado. Ou o Titã Speakman é salvo do parasita ou o Titã Camera Man é infectado por um parasita. Bem no final do episódio, há um leve desmaio do efeito sonoro TMX. Isso no ano, uma provável reaparação da Titã TV Man, né? Na segunda parte. A Jetpack Black Camera Man pode receber reparos do Magic Camera Man. Como eu tinha falado pra vocês, né? Tipo, o cara que foi danificado, ele foi espremido, ele vai para o médico e vai voltar, né? Ao fundo, um texto foi projetado por uma televisão acoplada a um prédio observando a palavra Awaw, que possivelmente significa traição. O rótulo provavelmente indica a traição do Titã Speakman ou o pronunciamento a um evento específico mais tarde da série. A descrição do episódio pode resultar no momento em que o Titã Speakman não será infectado. Curiosidades. Esse é o primeiro episódio da série de ser dividido em duas partes. A primeira parte desse episódio tem apenas um banheiro, que é o G-Man Escrever de Toalete. Dois dos parasitas, Speakman Toalete no Titã Speakman estão incluídos. Eu não tinha visto os episódios anteriores, galera, por isso que eu não sabia dessa pegada, tá ligado? Ele tinha um parasita. Pra mim, ele é uma versão criada pelo Escrever de Toalete pra atacar os Cameraman, tá ligado? Então, eu não sabia dessa pegada, mas ficou interessante nesse episódio aqui. Esse primeiro episódio é ter uma imagem personalizada para sua miniatura, em vez de uma cena aleatória do episódio. Depois de ser jogado no chão, a luz dos instintivos do jetpack Black Cameraman se apaga. Isso pode ser uma proteção contra falhas no caso de um cinegrafista ficar gravemente ferido, diminuindo o uso de energia ou se de quando ele morreu. Aqui tem mais imagens, ó. Aqui lhes parece um negócio bem legal, ó. Os cinegrafistas inspecionam a área, né, aqui. Aqui, uma foto mostrando uma prévia do episódio 57 postada no TheFuckmon, oficial Discord, aqui. Titan Speakman logo antes de pisarem, largue Speakman, né, aqui. Deixa eu ver. Agente secreto. Nossa, mano, como que você ia ver isso aqui? Deixa eu dar pra clicar. Dá pra clicar, ó. Como que você ia ver um agente aqui, mano? Um bagulho pequenininho, hein? Ele usa o subtluxterno. Núcleo fechado do Titan Cameraman. Isso aqui é interessante, ó. É tipo uma parte, uma proteção dele, ó. É o núcleo fechado dele. Agente secreto do lado esquerdo do cinegrafista Titan atualizado. Quando ele entrou em cena, né, aqui, ó. Cara, não dá pra... Eu nunca ia ver esses bagulhos, mano. Uma televisão em um prédio próximo, imprimindo as palavras. Ah, isso aí eu já tinha visto, né? Mas eu não vi no episódio. Deixa eu ver. Nossa, quem que ia enxergar aquilo ali, mano? Foi bem na hora do escudo, né? Que ele se defende. A mesma mensagem oculta, possivelmente, de referência à traição de Titan Speakman, ou insinuando um futuro evento de traição por certas minorias da aliança. É interessante, mas vai estar lá muito atrásinho ali. Titan Cameraman usando o seu escudo. É o normal. Idem. Mais dois quadros depois. Efeitos visuais especiais em Titan Cameraman foram vistos quando ele entrou... Quando ele levou um tiro. Deixa eu ver. Ah, mas esse seria só um efeito especial. Titan Cameraman atualizado, usando seu imã para pegar o Titan Speakman infectado, atualizado. Hum, interessante. É tipo um poder aí, essa que colocaram nele, né? O orador Titan infectado, atualizado, está prestes a ser jogado no chão. Titan Cameraman atualizado, lutando contra o G-Man escambio de toalete, 3.0. Eu falei pra vocês, esse daqui vai sempre evoluindo, vai mudando, mano. A morte de Plugman Cameraman, a morte dele. Dead Black Black Cameraman possivelmente morto no chão. Titan Cameraman fez uma onda de dedo indicador. Ou aquele joinha, né? Essa aqui é a parte 1, galera, que foi aqui na Evil. A parte 2 agora aqui, ó. Deixa eu ver. E mais primeira vez que... Tá. Isso aqui foi os tramas. Ah, mas não foi atualizado ainda, galera. Não tem o resto aqui, mano. Porque ele fala aqui. Essa aqui é a 19ª temporada. O episódio começa com o final. Aqui é um resumo do episódio. G-Man 3.0, mano. Esse aqui que é aquele cara. Então, como eu falei, as 9ª versões dele vão sempre atualizando. Mas ele só me aparece, ó. Jetpack Black Cameraman. Moto Potitan Speakman. Cameraman normal 4 vezes. Aqui, deixa eu expandir. Aqui aparece todas as temporadas, os episódios que apareceu em cada. O desafio ainda está incompleto. Vou escrever um pouco mais tarde, se puder. Ó, o cara colocou agora, galera. Tá vendo? Eles vão... Tipo, eles vão pausando e vão pegando as teorias do que vai acontecer no episódio, mano. Então, isso aqui ele vai ser acrescentando. Isso aqui, como eu falo pra vocês. Esse vídeo eu tenho que trazer mais a possível. Só que os caras aqui não vão colocar tão rápido, assim. Esse é o episódio 56 que eu tenho aqui para ajudar. Isso aqui é pra quem quiser dar aquela fortalecida. Mas deixa eu ver o final aqui. Em seguida, o Pop Cameraman dá um sinal de positivo para o Titã Sinigrafista. Quem troca também o faz. Brawl Cameraman pode ser visto de pé, tentando alcançar a mulher de TV antes que ele morra. O Sinigrafista Titã atualizado agarra o parasita que infectou o UTS e o esmaga com o pé. O Lourador Titã, então, percebe a bagunça que fez e voa para longe. Em seguida, o Pop Cameraman dá um sinal de positivo para o Titã Sinigrafista. Quem troca também faz. Deixa eu dar um atualizar na página, ver se modifica alguma coisa aqui. É só o que eu acabei de fazer. Oh, pareceu ali teorias. Espera aí, meu parceiro. Ou esse aqui é do 1 e bugou? Deixa eu dar um traduzir. Ah, esse cara atualizou aqui e sumiu o bagulho, mano. Doideira. Como ele falou, isso aqui vai ser mais tarde, galera. Ele vai colocar isso aqui. O link disso aqui eu vou deixar na descrição para vocês. Para vocês acompanhar e ter as teorias também completinhas. Deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo. Não sei se vai ser parte 3, eu acho que não. Porque já que derrotou o Titã Speakman, ele vai para o episódio 58. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo. Valeu.